Amigos, mais uma vez, sempre é um prazer conversar com você, gremista, aqui na Rádio Imortal. Aliás, você tem que se inscrever, isso mesmo, mais de 14 mil pessoas já estão conosco e eu quero sim chegar ao número de 20 mil pessoas ao lado de vocês. Conteúdos diários com gremistas de verdade, pessoas que estão aqui para informar vocês. Por exemplo, o Grêmio foi bem no Campeonato Gaúcho, sim, está bem. Renato vem fazendo algumas mudanças, algumas reformulações. Pelo que apurei, e o pessoal também aqui da Rádio Imortal, mais uma vez, Vina vai ganhar oportunidade. Ele que já atuou contra a equipe do São Luís lá no 19 de outubro, pode sim atuar contra a equipe do Novo Amurgo em casa. Por quê? O Ferreira, mais uma vez na temporada, vem decepcionando. Aliás, o Ferreira é um caso a ser estudado. Por que ele fica tanto tempo ausente dos jogos? É um jogador importante? Sim, é. É um jogador bom? Sim, é um jogador bom. Mas o problema é que na hora da onça beber água, na hora que a gente precisa do cara, ele não está presente. Então, por isso que o Vina deve ganhar a oportunidade. Agora, o que vem chamando a atenção também é essa disputa no gol do Grêmio. Quem é que vai ser o titular, afinal de contas? Eu sou bem sincero com vocês, eu gosto muito mais do Adriel. Não só eu, muitos torcedores fizemos enquetes aqui na Rádio Imortal. E, olha, 80% do torcedor querendo a sequência do goleiro Adriel. E depois, ganhando a oportunidade de Breno e, por último, o Grando. O Grando é um goleiro que tem um histórico interessante na base, mas que não vem também correspondendo. Mas o Adriel é um fato novo. Então, vamos ver o que o Renato vai nos presentear nesse jogo importante. Aliás, o Grêmio vai entrar para uma semana muito importante. Copa do Brasil, gaúchão com o Grenal, mesmo o Grêmio conquistando a pontuação tranquila de decidir em casa nos matas. O Grenal é diferente. E o Grenal sendo diferente, para nós da Rádio Imortal também vai ser. Então, é inevitável nós não ficarmos nervosos, não querer ficar atualizando vocês todo o momento. Por isso que você tem, sim, que se inscrever aqui nos conteúdos da Rádio Imortal. Beleza, pessoal? Eu volto na sequência da programação aqui com vocês. Afinal de contas, o papo é para quem torce pelas três cores. Mais um preto e branco. Tamo junto.